Bom gente, tive que dividir o vídeo em duas partes, pois a memória do meu telefone acabou Eu tava falando sobre as malas, que são três malas, eu escolhi na cor bege Tem esta grande, tem uma pequena e tem uma menor Depois eu faço um vídeo separado mostrando pra vocês Só vou mostrar a marca, é da Fazendo Arte Aqui embaixo tem a biblioteca do bebê dela, tem o cobertorzinho que eu já mostrei no vídeo de comprinhas Aqui tem o resto do enxoval, aqui é os rolinhos pra segurar o bebê Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pra vocês a cor Acho que é isso aí Gente, o enxoval dela, eu fiz todo, quase todo, desta marca Gug É uma marca de Santa Catarina, se não me engano Chapecó E a qualidade é excelente O material é todo em algodão egípcio E é maravilhoso, eu super indico pra vocês Se alguém quiser depois eu falo o site que eu comprei Aqui tem uma mantinha Cobertorzinho Aqui também tem um kit de lençol extra, já veio um já no kit berço, mas eu comprei mais um extra Aqui é o toalha de banho Toalha de banho Ali fala, ó, algodão egípcio Malha com toque veludado É muito bom a qualidade do tecido Tem o saco dela O saco de dormir Depois se vocês quiserem eu posso fazer um videozinho mostrando com mais detalhes A saia do berço E outra mantinha ali embaixo Mas toda com a estampa da oncinha, do ursinho Aqui tem algumas roupinhas que é pra lavar Eu deixei, só botei assim mesmo pra lavar Ali tá o kit berço Olha que lindo, gente, tem até os cabides Olha que delicadeza Aqui acho que dá pra ver melhor a cor Aqui tá o kit berço Depois eu mostro pra vocês quando tiver tudo montadinho Aqui, nessa outra parte do guarda-roupa Tem algumas roupinhas Aqui tem essa aqui É da Bete Bebê Da marca Gente, essa aqui eu sou apaixonada por ela Olha É muito linda É um tip top com um casaquinho Também tem que lavar tudinho Essa é outra da Bete Bebê Foi minha mãe que deu A princípio vai ser a primeira roupinha que eu quero usar nela Tem essa aqui, linda também Essa foi meu marido que escolheu A marca Flash não deixa ver direito É sonho mágico Tem essa aqui Ai, essa eu amo É da Bete Bebê também E é de ursinho Tem até o rabinho Tem assim Assim da Carters Assim, vermelhinha Esse vestidinho eu já mostrei Ai tem algumas de verão Que eu comprei Olha que graça Tem algumas de verão Essa marca é da Milon Essa aqui ela ganhou da Dindo De oncinha Olha gente Esse também eu já mostrei Foi o primeiro vestidinho Que a gente comprou Aqui embaixo Tem o abajur Que é igual ao lustre Aqui nesse saquinho Tem um Como é que é que se chama mesmo É o Mobile O Mobile Depois eu mostro também Quando o quartinho estiver pronto Aqui tem alguns Sapatinhos Lindos Lindos Que ela ganhou Tem esse aqui Que eu comprei Da Ortopé Lindo Olha essa botinha Muito linda Primeira botinha dela Olha só Que lindo Gente Tem esse sneaker Que ela ganhou também Fica a dica Tem na Renner Como eu falei O guarda roupa ainda não está pronto Olha e aqui tem Algumas outras coisinhas Chapeuzinho Pantufa Pantufa A naninha Esse cachorrinho Olha que graça Ela ganhou da dinda dela também Neinha Tem essas toalhinhas Que eu estou bordando Para ela Eu mesmo estou fazendo Olha que linda O strass Aí tem Cortar a unha Tem Para botar na cortina O quarto é o tema De oncinha Mas vai ter algumas ursinhas Também Luvinha Brinquedinho Para cabelo Ali em cima Tem um estoque De lenço Umedecido Um pacote De fralda E mais lenço Umedecido Que eu comprei Pelo site Da Walmart Estava em promoção Aproveitei Mais uma visão Geral Do quarto Eu decidi Não fazer Chá de bebê Devido a mudança Como eu já estava Muito cansada Já com a A função da mudança Eu decidi não fazer O chá de bebê Então por isso Que eu não vou fazer Vídeo a respeito Assim que o quarto Estiver pronto Estiver tudo montadinho Eu venho fazer Outro vídeo Para mostrar para vocês Como tudo está ficando Um abraço E até mais O chá de bebo Obrigado.